Prepare for launch in 3, 2, 1 Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ SCL, o mago da Zona Oeste Ei piranhona Patricinha, a tua fama nós conhecem Piranhona Patricinha, teu ZL já conhece Rainha do Forti Forti, princesa da 17 Faz vídeo pro Tik Tok com o bumbum ela remexe Bumbum, ela remexe Rainha do fote, fote, princesa da dezessete Rainha do fote, 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 fote Rainha do fote, 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 fote Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ SCL, o mago da zona oeste Rainha do fote, fote, fote